Salve galerinha que fala, o Elton e o Joel Hoje a gente vai reagir a um vídeo que saiu ontem Do canal Fala de Tudo Fazia tempo que ele não tinha postado o vídeo Normalmente é um canal que demora bastante Pra postar e bora reagir aqui Tomara que não dê O Youtube quando é Fala de Tudo É complicado, toda vez a monetização é limitada Tem que esperar uma análise Pessoal pra poder subir Pra poder postar o vídeo, mas tomara que vai Direto dessa vez E o vídeo é as pessoas mais burras do Planeta 8 Do Planeta 8, tá ligado? Não é parte 8 não, as maiores burrisas da TV Parte 8, link do vídeo original Vai estar na descrição, pra você ir lá no canal Dele e se inscrever, segue a gente na roxinha Pra assistir a live, onde a gente faz live Segunda, sexta, às 7 horas da noite, assistindo séries Séries, filmes, animes, desenhos Vídeos aleatórios Ouvindo música Corre lá mano, acompanha com a gente A gente tá terminando Avatar, Lenda de Yeng Tá muito bom, ô anime né Não é a série, e bora pro vídeo né Sem mais enrolação, play E já estamos na parte 8 Por favor A série de vídeos de pessoas que pela cara você já vê que são inteligentes E bora começar logo de uma vez com o show dos burrão Mas lá naquele antigão da mumia do Silvio Santos O legal desse antigo era que às vezes tinha participações de famosos A contrário do que é que só tem essa gente esquisita e aleatória O Wellington Já teve até com participação de políticos Na única vez na história que político ganhou algum dinheiro de forma honesta Que é uma coisa imédita já que são uns bandidos Maradona Na época que o Maradona ainda era um craque e não um cracudo Foi participar o Xande junto com a Carla Pérez Aonde o cara não sabia responder Caraca mano, uma guitarra diferente nessa época Agora vem você pra cá Agora muita gente chama você de Xande E eu até hoje não sei qual é o seu nome completo Você sabe qual é o seu nome completo ou já esqueceu? Não sei Meu nome completo é Manuel Alexandre Oliveira da Silva Mas você acha que o seu marido Xande Ele vai ganhar quanto nesse programa? Tipo de mosca Tipo de mosca Para e gira Também queria saber Tá rindo sendo que ela não sabe nem sua letra Letra I Temos letra I menina E de escola Não, de dinqueiro É isso Nossa, é isso Cinderela baiana Eu vou pedir placas Você vai pedir placas? Pelo amor de Deus Meu Deus do céu, caralho O cara não sabe o que é a varejeira E você o que é que acha? Eu também tava Eu tava em dúvida Se era a 4 ou a 1 Aham A saúra A saúra é formiga, caralho A cor do piche é preta Agora sim Uma pergunta de Dementio Que ele com certeza Saberá a resposta A cor do piche é marrom Será que ele vai Será que ele sabe o que é? Eu vou pedir necessário perguntar qual é a cor do piche Ah, vai cagar no mato Ele não sabe o que é Obrigado a saber as respostas de tudo Por mais que qualquer débil Sabe o que é uma mosca varejeira Eu vou pedir placas Mas pros universitários Não tem desculpa Não é o triângulo Que tem todos os lados diferentes É o triângulo equilátero? Isso sim é uma pergunta De segunda série Desculpa É o triângulo escaleno É o triângulo trapézio A fidelidade Eu vou pedir besar Tá te ajudando? Você está fazendo que curso Paulo Lárcio Ciências oluşáveis Você sabe qual é o triângulo Que tem todos os lados diferentes? O opção 4 O trapézio O trapézio O trapézio O trapézio Cadê a fama de asiático ser inteligente, pô? Não foi? Não, mas o pior que, tipo, cara, é foda, né? É foda. É que, normalmente, na universidade, o pior é que eu acho que não tem. Não vai ver. Não vai ver essas paradas, né? É porque, assim, tem muita coisa que... O universitário é tudo burro, tá, família? É verdade. A universidade não sabe de tudo, não. A não ser os que realmente se interessem em estudar. Tem uns que realmente são interessados. Realmente não vai saber de tudo, né? Então acontece. É verdade, vai saber das coisas da área dele, né? Uma questão é que, tipo, coisas do ensino fundamental, cara, se tu não rever, ficar revendo, tu vai esquecer. Vai chegar um momento que tu vai esquecer. Então, tipo, não, normalmente, essas formas geométricas é mais difícil tu esquecer, né? E tal, mas mesmo assim... Não melhorou muito de lá pra cá, não. Nem no show do Milhão com o fanfarrão do Celso Portioli. Muito bem. Você conhece a Carla Pérez? Ela não parece irmã da Carla Pérez? Olha lá, irmã da Carla Pérez. Meu Deus do céu. Parece sim. Talvez depois da exumação. Qual foi a arma de fogo individual mais usada na luta pela independência dos Estados Unidos? Eu vou pedir a ajuda dos meus amigos universitários. Nossa aí, fuzil? Tudo bem, Cleiton? Fui ótimo. Você sabe alguma coisa sobre isso, não? Não sei muito, mas eu fiquei em dúvida entre duas, mas eu acredito que seja a alternativa número quatro, espingarda. Espingo, você é burro? Acho que é fuzil, cara. Tô indo entre a um em revólver e a quatro em espingarda, mas eu acredito que seja a um revólver. Bicho é burro. Iria na alternativa dois, mosquete. Acertou? É mosquete. É aquele pá, pá, revolvinho. O fuzil é pá, pá, pá. E a espingarda, sei lá. Clec, clec, tá. Vamos na alternativa dois, mosquete. Certa resposta! Quando tu pensa nesses confrontos assim, a primeira coisa que vai vir na tua cabeça é um fuzil, né? Tipo, eu acho que é uma das armas mais letais ali pros caras combater, né? Eu acho que eu não tô ligado que é mosquete, não. Parabéns! Vocês estão dando um exemplo à juventude brasileira muito bonito, viu? Quem cantava a música de abertura do jornalístico fantástico em sua estreia? Posso saber a opinião da Mika? Não faço nem ideia, cara. Ela não pode opinar, assim, qual é a resposta? Ela pode dizer se você para ou continua. É isso que você quer saber? Isso. Eu pararia. Chegou até aqui, eu vou arriscar um Gal Costa. não. Ae, porra isso. A mulher vai arrancar os pagos dele com os dentes quando chegarem em casa. Seu filho da p***a. O dia de São Valentim comemorado em vários países no dia 14 de fevereiro corresponde a que data no Brasil. Pô, todo mundo sabe que o diaé de São Valentim é o dia dos namorados. Eu vou pedir ajuda às cartas. As cartas. Tem que tirar o quê? Tem que tirar o? Pelo menos dois. Pelo menos dois? Então quer dizer que dois ali você já eliminou, não é isso? Vamos lá, dois! Agora nós temos dia dos namorados e dia de finados. Três, dia de finados. Deve ser alguma espécie de demência que eu posso perguntar. Ela vai falar assim, ah, é santo, talvez finados. Eu não julgo uma pessoa por não estar ligada em feriado, tá ligado? Tá ligado? A não ser que seja Natal e Páscoa, aí é complicado. Ah, é melhor. Vai pular? Vou pular. Pulou! Graças a Deus! E eu quero saber agora, o tênis de mesa é popularmente conhecido como? Um, raquetada. Dois, pingue-pongue. Três, pinga-pinga. Quatro, pesquete. Posso pedir ajuda a eles? Para eles? Não, eles você já usou. Já, agora eu uso. Você pode pedir, pode pedir cartas também. Pode ser cartas. Pode ser cartas? Você tem alguma dúvida entre as respostas, não? Tem. Se ela forçar, mas vai acabar tendo uma dúvida. Eu vou nos dois, Celso. Elimina as cartas. Vai no dois? Vou nos dois. Ah, ela desistiu das cartas. Vai no dois, no pingue-pongue. Celso, o que Deus quiser. Ai, Jesus. Vamos nas tracas? Deu carro. Jesus do céu. Eu o conheço como pingue-pongue, né? A mamãe está indo bem, não é verdade? É, Alessandra. O que você faz, Ionassco? Eu? Rapaz, tenha cuidado com isso aí. Cara, eu ia falar que por um minuto eu me distraí e esqueci de ler a pergunta, tá ligado? E de ouvir o que o Celso falou também. Que viagem. Eu sou artista circense. Não. Sim. Você é artista. Quais são os quatro tipos básicos de sangue humano? Celso, eu vou pedir a ajuda das placas. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Nós temos um, dois, 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 três, dois, quatro, dois, cinco, dois, seis, dois, sete, dois, oito, dois, nove, dois. E só o Danilo que acha que é o três. Burro. Qual religião foi criada na Índia no século VI antes de Cristo pelo príncipe Siddhartha Gautama? Vou pedir a ajuda dos universitários. Dos universitários. Sim. Muito bem. Eu acredito que seja hinduísmo. Alternativa três. Hinduísmo. É chutando ou sabendo? Sabendo. Sabendo. Acredito que seja hinduísmo. Hinduísmo. Vou pular. Você vai pular? Vou. Olha bem pra eles. E fala agora, eu vou pular. Eu vou pular, tô com medo. Ninguém acredita em vocês. Segundo o livro dos recordes, com quantos anos faleceu o cachorro mais velho do mundo? Porra, minha... Que tipo de pergunta é essa? É as perguntas pra tu não ganhar um milhão. Porra! O cachorro mais velho do mundo, cachorro mais velho do mundo, e o cachorro mais velho do mundo que faleceu... Eu chutaria 25 anos, porque já é... Vou pedir ajuda das cartas. Já é demais, tá ligado? Você pra tirar um seis. Já é demais? Você vai tirar um três. Dois! Celso, eu vou chutar na dois, 27 anos. Porra, meu Deus. 29 anos, que cachorro é esse? Na história de hoje, a Alessandra estava procurando um caminho rápido. Um caminho para a riqueza e o poder. Talvez você conheça a gente assim. Sempre a procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Não seja igual a ela que tomou no rabo gordo. Não seja um vagabundo e inútil. E arrume um trabalho. Que isso, cara. Um outro programa que sempre tem umas respostas em dar vergonha são os concursos de Misses. Ah, eu nunca assisti na minha vida. Ninguém assiste. Se você fosse eleita a nova presidente do Brasil, qual seria sua primeira medida? Se eu fosse eleita a presidente do Brasil, a minha primeira iniciativa seria investir nas escolas, porque eu acho que a gente ainda está muito precário. Muito obrigada. Bravo, bravo, bravíssimo! Nós vivemos um momento onde ser magro é muito apreciado. Você conviveria bem não sendo magra? Muito boa noite. Com certeza, porque eu me amo do jeito que eu sou. O que realmente importa é o que a gente tem dentro. O realmente, o coração. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria saber que o tipo de roupa que você prefere usar e se tem algum tecido especial, alguma coisa diferenciada. O tipo de roupa que eu gosto de usar, eu sou uma pessoa bem ousada. Que sirva no meu corpo. Eu gosto de todos os tipos de roupa. Eu acho que tem que ser o que ficar melhor. Ótimo, obrigado. Olha, eu queria saber o seguinte. Com tanta maluquice acontecendo no mundo, hoje, eu queria saber o que você acha mais engraçado que está acontecendo no planeta. Oxi! Bom, o que eu acho mais engraçado é ser pai e mãe de Miss. Porque a forma de como eles se comportam, eles ficam preocupados e toda hora mandam arrumar alguma coisa. E é muito engraçado isso. Nossa, eu ia falar Tiago Ventura. Mas o prêmio vai para essa jagunça aqui que se embananou mais que a flor de lis para provar a sua inocência. Como e por que o Papa João Paulo II ajudou a mudar o mundo? Na minha opinião, o Papa João Paulo II ele foi responsável... Pô, se ela manda, quem é o Papa João Paulo II? É uma pergunta difícil, hein? Eu sei lá, eu iria na resposta mais óbvia. Você é um líder religioso responsável pela população mundial e o Papa... O Papa... Ele contribuiu para melhorar... O Papa João Paulo II ele é um líder religioso a população mundial a todos no mundo. Obrigada. Obrigada, meu Papa. Nossa Senhora, que merda, hein? A gente também olha a pergunta. A pergunta é difícil, né, mano? Não entendi cacete nenhum E claro que teríamos aquele trecho final Pega 100, aí sim, pô. Ah não, o ratinho, né? Isso aqui sim é o mais puro suco da burrice. Animal. Leão. Pequenininho. Formiga. Quintado. Pandão. Oxe! Um poda pequenininho? Móvel. Mesa. Dormir. Cama. Diminutivo. Perço. Nossa. Não, pô. Não, é porque ela pensou no objeto e não no nome. Na hora que ela falou cama ela falou diminutivo ela imaginou o que é uma cama pequena um peço, tá ligado? Não, mas ela vacilou demais, né? Não, pô. É porque ela realmente pensou no objeto, pô. Diminutivo é diminutivo, pô. Mas ela pensou no objeto no diminutivo do objeto e não do nome, tá ligado? Issa. Mulher. Padra. Isso aí é foda. Aí é foda. Cabelo. Careca. Nariz. Sobrancelha. Ele vacilou. Ele falava barba e pôs cabelo aí eu queria saber o que era. Morena. Mulata. Eu. Gostosa. Ele meteu essa tampa aí. Oceano. Mar. Nome. Água. O que é? Nossa, tá fácil. Zona. Bebê. Cachorro. Labrador. Seis. Labrador, né? Putiãs. Vamos começar aqui. Putiãs. Atenção. Quantos quilos tem uma tonelada? Bastante. Sim. Tonelada. 100 tonelada tem uma tonelada? Hã? Não. Quantos quilos tem uma tonelada? Ela falou 100. Ela falou 100 toneladas. Opa, já voltei. Ou passei. Bem, uma mais pra trás aí. Tonelada. Ah, tá. Em qual estado foi proclamado a independência do Brasil? Maranhão. Sem esqueça. Oi? Qual a marcha utilizando... Mas eu nunca entendi. Pra mim, elas estão com algum ponto e tem alguém falando merda. Só pode ser isso, cara. Não é possível o tipo de resposta que elas dão, não. Não é possível, não, cara. Fazer o carro andar pra trás. Freio. Qual a cor do cartão que o árbitro usa pra expulsar o jogador? Verde. O cartão verde. Em que polo fica a Antártica? Polo Norte. É isso aí. Que ave maria bota o ovo de pinguim? Galinha. O samba é típico de que país? Que ave marinha. Que ave marinha. É o pinguim, né? Eu entendi maria, cara. A resposta já tá na pergunta. Que ave marinha coloca o ovo de pinguim? Eu escutei maria. Eu fico assim, uai. Pô, que merda. O samba é típico de que país? Alemanha. Nossa senhora. Que metal é extraído de uma ilha, de uma mina de ouro? Prata. Não dá, cara. O sushi é originário de qual país? São Paulo. São Paulo, é isso aí. É, não, não. Em que ano foi proclamada a independência do Brasil? Você não vai saber. Dois mil e nove... Caralho, essa aí tá à frente, viu? Se eu tenho doze anos, a minha mãe tem o triplo da minha idade. Quantos anos ela tem? Dezesseis. Não. Isso aí, isso aí. Caralho. Qual o plural de guarda-sol? Guarda-sol? Mais que um guarda-sol. Guarda-dois. Mano, não é possível, cara. Dezoito. Dezesse. Qual a ave que bota ovo de codorna? Avestrui. Quantos jogadores formam uma dupla no jogo de... É porque a pressão se adentra. Não, não é possível não, cara. Devia ter caído ácido na cabeça dela. Não é possível. Cara, o que que tem, mano? Eu fico preocupado. Bom, se deram uma risadinha, dêem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Quem quiser ajudar o canal e meus filhos peludos é só mandar uma esmola nesse símbolo na tela. Tudo virará ração e petisco e eventualmente um cocô para eu catar. E também tem as camisas do canal para você usar como pijama. A lojinha estará nos comentários. Como panto de chão. Como pente pra usar panto de chão. Até breve. Até breve. Cara, eu realmente não consigo acreditar que em uma pergunta que o cara pergunta qual ave que coloca o ovo de codorna, a pessoa responde avestruz, cara. É, é uma pergunta muito simples. Não é possível. Mas a gente sabe que tem toda aquela pressão. Eu acho que tem tantas coisas. Eu acho que tem alguma coisa errada ali, cara. Não é possível. Tem tanta pergunta bem mais merda que essa, tá ligado, que elas não conseguem responder. Eu nunca vi uma pessoa acertando nesse programa. Então tem uma coisa errada. É complicado, né. Tem alguma coisa errada. Eu não sei se tem alguma coisa delas ouvindo. Se ficou gritando, tipo, do número ali. Quanto jogador joga no time agro. Não, mas aquela ela já tá com muita, muita pressão, tá ligado. Não, mas eu tô só dando como exemplo aqui. Não, pois é. Só dando como exemplo. Normalmente ela só foi chutando. Eu só tô dando como exemplo quando tem a ver com o número. Porque tem várias que teve a ver com o número ali. Eu acho que só fica uma pessoa gritando pra ela falar assim. Fala o número. Fala o número. Aleatório, tá ligado. Não é possível, cara. Tipo, ah, quantas gramas tem um quilo? 16. É verdade. 15, cara. A mulher falou, né. 15 gramas. Pô, não faz sentido nenhum. Então, não sei o que é. Eu também não acompanho o programa do Ratinho, cara. Diga lá se você acertaria essas perguntas, tá, gente. Diga lá. É muito foda porque teve pergunta ali de TV, tá ligado. E eu não assisto TV, mano. Tipo, mas eu assistia quando tinha TV Globinho. De lá pra cá eu não assistia mais nada. Tipo, música que tocava no início de não sei o que lá, que encantava. Eu não faço ideia. Não sabe nem o... Mas da hora o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Ative o sininho, deixa o like com a gente. Pra você ver pra gente reagir. Tamo junto a nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.